Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje às seis da tarde haverá solenidade Flores de Outubro para homenagear quem trabalha em prol do Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Será no plenário primeiro de maio. Amanhã, sexta-feira, às sete da noite, tem solenidade em homenagem ao Novembro Azul, mesmo mundial do combate ao câncer de próstata. Será no auditório Prestes Maia. No mesmo horário, a Câmara cedia uma solenidade comemorativa ao dia da Proclamação da República. O evento será no Salão Nobre. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.